O receptor positivo e negativo tem que dar diferença, não tem outro jeito, tá? Então, é o jeito de olhar, de interpretar os resultados, né? Transcriptômica e sua aplicação na medicina. A análise transcriptômica da horta, olha pessoal que lindo isso daqui, porque da horta de camundongo, alimentado com dieta rica em gordura, é um modelo de aterosclerose comum usado na literatura mundial. 700 genes estão envolvidos na doença, 700 genes. Os genes afetados no início da doença, antes do aparecimento das lesões, são particularmente importantes, pois podemos empregá-los como marcadores e diagnóstico precoce. Aí tudo bem, tá certo? Muitos desses genes super expressos na horta, são genes inflamatórios. É o estresse, olha só, dos três tipos de estresse, aqui o importante, não é o metabólico, não é o oxidativo, é o inflamatório. Estresse inflamatório, gene inflamatório. E isso é visto na horta. Que pena, não dá pra ver no sangue. Senão a gente podia tirar o seu sangue e ver se você tem esses genes envolvidos, né? E super expressos. Olha só, são genes que existem no indivíduo e que estão super expressos. Super expressos por quê? Por que eles não estão aí, pô, expressos ou expressos normalmente? Alguma coisa está acontecendo nesse indivíduo que faz o aumento da expressão desses genes inflamatórios. Vocês concordam comigo? O gene está lá. Ou ele está pra cima, está pra baixo ou está normal. Aqui, no caso de aterosclerose, 700 genes envolvidos, principalmente os genes inflamatórios. Para nós, o que interessa é o seguinte, então, quando nós vemos algum ateroma, a gente vai saber que esse indivíduo está com um gene, está com um estresse inflamatório, né? Você vê uma placa de ateroma na horta. Vê uma médio, uma doperultrassom colorido, de carótidas, com medida da espessura médio-intimal. É um dos métodos mais precoces de se ver a aterosclerose. Então, você tem uma espessura, né? Uma espessura da médio-intimal. Acima de um milímetro, como padrão. Padrão normal, entre aspas. Então, você fala, está com a aterosclerose. Aí, você sabe que já foi feito um estudo de 700 genes envolvidos, a maioria deles genes inflamatórios. Então, esse paciente com a ateroma, você vai buscar dados de inflamação desse indivíduo. E vai cuidar da inflamação desse indivíduo. E se o PCR, o PCR vai estar como? Aumentado, né? Aumentado. E se estiver normal? Paciência. O exame também se erva, tá? Paciência, tá? O mais importante é você ver lá a imagem. Você quer melhorar uma imagem lá te mostrando? Ah, mas o PCR está normal, não tem inflamação. Ah, imagina. Joga fora esse PCR e faz outro. Tá? Tudo bem? O objetivo aqui está lá mostrando. Está lá. Está com a ateroma. O que vai ser? PCR normal? Vai o quê? Não tem inflamação, então? Então, aquilo lá surgiu como? Como câncer por oncologista. Surge assim, do nada, né? Desculpe. Ó, calma comigo. Às vezes eu escuto o que devo e às vezes o que não devo. Surdo é difícil, viu? Surdo é duro. Está certo isso aqui? Tá. Proteínas. As proteínas são os atores principais em praticamente todos os processos biológicos. Viva as proteínas. Viva as proteínas. E pessoal, nós na biomolecular não temos dado muita atenção nas aulas passadas sobre as proteínas, né? Sobre os aminoácidos, sobre os efeitos deles. São algumas coisas. Nós vamos estudar mais. Quem que se habilita aqui de vocês a estudar profundamente essa parte? Está feito o convite, tá? Estudar proteínas. Aí vem a proteômica. Proteômica. Proteômica é a plataforma central na nutrigenômica que procura entender como o nosso genoma é expresso como resposta à dieta em relação às proteínas. Proteômica na nutrição. Identifica e quantifica proteínas e peptídeos bioativos e endereça questões de bioeficácia nutricional elucidando marcadores proteicos e peptídicos. Resumindo, a proteômica nos dá biomarcadores e bioativos proteicos. Um dia nós vamos ter isso, né, pessoal? Um dia nós vamos dosar marcadores proteicos descobertos pela proteômica. A proteômica analisa milhares de proteínas. Vão caracterizar duas ou três que vai ser denominado um marcador para determinado tipo de doença que vai acontecer, talvez, no futuro ou que esteja acontecendo agora. E que você possa usar esse biomarcador com a sua estratégia biomolecular para verificar se isso que você está fazendo está funcionando. É isso que falta para nós na medicina biomolecular. Checar a terapêutica instituída usando marcadores eficazes. Nós não temos ainda tudo o que nós gostaríamos de ter. O que nós temos são os exames comuns de laboratório, né? Que são insuficientes. Tarefas proteômicas. Identificação de proteínas. Quantificação dessas proteínas. Existem muitas técnicas, cada uma com um valor muito limitado atualmente. Tarefa proteômica importante. A proteômica na nutrição, principalmente na personalização de dietas para determinado indivíduo manter a saúde. Olha só o desafio. Os desafios não são as técnicas avançadas de massa ou de quantidade. Nós temos até 100 mil tipos de proteínas circulando no nosso sangue, por exemplo. Mas o que acontece é que existe uma faixa dinâmica das concentrações proteicas da ordem de 10 bilhões no sangue humano. Então, as concentrações desses 100 mil tipos de proteínas não fica estável. Ele é dinâmico. Ele muda para cima, muda para baixo, muda para o meio e dá 10 milhões de variações. O que leva à redundância e irreprodutibilidade na identificação e quantificação. Que vai depender do momento que você tira o sangue desse indivíduo. Os aparelhos atuais, espectrofotometria de massa, chegam no máximo a 10 mil na faixa dinâmica. Nós precisaremos de 10 bilhões na fase dinâmica. Então, nós estamos ainda engatinhando nessa parte da medicina, da proteômica. E talvez demore muito ainda para nós termos dados precisos sobre a proteômica do indivíduo. Mas existe, ela existe. Ela está em evolução. E nós vamos ficar esperando a evolução. Podemos usar na prática. Diferente de você nem saber que existe, de repente vem lá uma novidade, e fala, puxa, olha o que descobriu. O que descobriu há 20 anos atrás? Isso aqui é de 15 anos atrás. Bom, a nutrição ainda é um campo relativamente jovem para a proteômica, comparada com as aplicações clínicas e médicas. É isso que eu acabei de falar. Proteômica e sua aplicação na medicina. Proteína são as moléculas que constroem as células. Nós vamos estudar melhor as proteínas, não é, pessoal? Um dos objetivos principais da proteômica é quantificar os níveis de proteínas e suas modificações dinâmicas. Estou repetindo com outras palavras o que eu falei. Proteômica. Quantifica, nível e modificação dinâmica. No plasma, falta o genoma. Portanto, falta o transcriptoma. Não tem transcriptoma no plasma. E assim, ele possui as proteínas fabricadas nas células de todos os cantos do corpo. Entretanto, o número de proteínas existentes no plasma é muito grande. E a diferença de valores entre as mais altas concentrações e as mais baixas concentrações é da ordem de 1 bilhão. Então, fica difícil, né? Você tirar alguma conclusão disso. Porém, tem uma coisa muito boa. 99% das proteínas do plasma são de apenas 22 tipos, pessoal. 22 tipos. O que torna esse desafio menos assustador. E o que mostra para nós que logo, logo, nós vamos ter novidades a respeito da proteômica em clínica médica. Porque são 22 tipos só de proteínas. Embora esses 22 tipos sejam dinâmicos e a variação seja muito grande, são só 22 tipos, né? Talvez nos próximos anos nós já tenhamos novidades muito boas sobre isso. Metabolômica. Metabolômica. Complica mais a metabolômica, né? Que proteína tem uma estrutura. Só. Aminoácidos. Formada por aminoácidos. Metabólitos são das mais diversas estruturas, né? É proteica, é glicosídica, é lipídica, é nucleica, né? O que é que é metabolômica? É o estudo de todos os metabólitos presentes nas células, biofluido e tecidos dentro de um conjunto de condições. Quer dizer, metabolômica é o estudo dos metabólitos. Metabolômica, estudo dos metabólitos. A dificuldade é que os metabólitos são mais diversos em sua estrutura e quantidade que as proteínas, como nós falamos. Existem duas estratégias de estudo em bancada, lá no laboratório. Perfil metabólico, métodos analíticos, impressão digital metabólica, ressonância nuclear magnética e espectrometria de massa. A ressonância nuclear magnética, ela detecta os metabólitos da ordem de milimolar. A espectrometria de massa vai mais além. Detecta na faixa do micromolar. Aqui, milimolar, 10 a menos 3 do molar. Micromolar, 10 a menos 6 do molar. Mil vezes mais precisa. Para complicar ainda, pessoal, existem pesquisadores estudando uma subclasse de metabolômica, que é a lipidômica, é a pepidômica. Olha que loucura. Olha aqui. Subclasse de metabolômica, né? Olha só. Exemplos de aplicações. 113 metabólitos desconhecidos, desconhecidos, nossos desconhecidos, foram detectados na urina com HPLC. Esses 113 metabólicos conseguiram discriminar. Está lá o pesquisador, lá na bancada. Está lá na bancada. examinando urina com o aparelho. Então, ele fez o diagnóstico. Falou assim, olha. Esse paciente aqui tem câncer hepático. Esse aqui tem hepatite. Esse aqui tem cirrose. Olha que loucura. Olha que coisa bonita, né? Olha a tecnologia, né? Quer dizer, é um dado objetivo do laboratório que nos ajuda, né? Na clínica você vai saber, né? Mas se você tiver em dúvida... Olha só. Ele usou 113 metabólitos por HPLC. E ele lá na bancada, o paciente está lá 50 quilômetros e não jura. Ele está com a urina do paciente daqui. Olha, esse aqui tem câncer hepático. Esse aqui tem hepatite. Esse aqui tem cirrose hepática. Bom, interessante, né? Tem até uma piada sobre isso. Isso aqui ajuda. Fala. Piada é bem-vinda. Fala. Posso contar piada? Pode, claro. Ah, não, tudo bem. Não, o cara chegou, o cara estava com uma batadora aqui no cotovelo. Foi um médico, chegou lá e falou assim, doutor, ele falou, não fala nada, eu sou tão bom, tão bom, que você vai me trazer a tua urina e eu vou analisar a tua urina e te falo tudo. Ele foi para casa, falou, doutor, ele não perguntou nada, ele deixou falar curtinho. Pegou a urina um pouquinho, pegou um pouquinho da urina da mulher dele, pegou um pouquinho da urina da filha dele e pegou um pouquinho do óleo do carro dele e levou para o médico. Então, daqui a uma hora você vem buscar a resposta. O cara, eu disse, doutor, Flória, você não tem nada, mas a tua mulher está com a urreia, a sua filha está grávida, e o seu carro? Troca o óleo do carro que senão ele vai fugir e outra coisa, para de se masturbar tanto que se vai te dar uma dor no cotovelo que você não é mesmo. Boa. Melhor que esse aqui, hein? Melhor que essa. Essa é boa. Ai, ai, vamos lá. Bom, ele conseguiu fazer o diagnóstico, não tão bom como o dele lá. Metabólitos, como ponto final de processos fisiológicos, regulatórios, podem também serem bons preditores de doenças, né? Pensa bem, você está andando, seu metabolismo está em andamento, está funcionando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, você dosa os metabólitos e serve como preditor de doença. Análise metabolômica de pacientes com vários graus de estenose vascular periférica mostrou que o estudo metabolômico foi mais eficaz que os fatores de risco usados normalmente, ou perfil lipídico para detectar a gravidade da lesão terosclerótica. Olha só como nós estamos evoluindo, pessoal. Olha essa evolução, né? Fator de risco para a estenose vascular. Homem, hipertensão, idade, perfil lipídico, sedentarismo, aumento de dieta, diminuição de ingestão de verduras, aumento de ingestão de gordura, né? Aí você vai fazer uma análise metabolômica, né? é o que que fala aqui? Mais eficaz em detectar a gravidade da lesão que você viu lá no raio-x, né? Interessante, né? É uma coisa sólida. Sólido. Olha outra coisa, pessoal. A dieta mediterrânea é consistente com a longevidade e boa saúde das pessoas na região do Mediterrâneo. Não obstante, existem outras variáveis confusas e numerosas que contribuem para a longevidade e saúde na área do Mediterrâneo e não relacionadas com a dieta. Então, você não pode pegar a dieta do Mediterrâneo que é boa lá para as pessoas que vivem no Mediterrâneo e falar, olha, use a dieta do Mediterrâneo que você vai viver mais, vai ter menos da terosclerose, etc, 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 etc. Tá certo? Isso já era uma coisa mais ou menos óbvia, né? Mas você mostra isso daqui para nós, os médicos, os médicos em geral, e falam, nossa, viva, vou fazer a dieta do Mediterrâneo. Mas de que vale a dieta do Mediterrâneo? O genoma de lá é totalmente diferente. As condições ambientais lá são totalmente diferentes. E aí vai. Então, isso serve para nós raciocinarmos e distinguirmos o que é melhor para o nosso paciente. É muito difícil você descobrir uma dieta ideal para uma determinada pessoa. As nutricionistas, elas gostam de falar, olha, isso faz mal, você não toma, isso aqui pode fazer. Mas não é assim. Não é assim. Professor, só um segundinho. Fala, fala. se eu tivesse que escolher entre todas essas dietas para orientar o paciente, usaria dieta do tipo sanguíneo ou não? Não. Não, dieta do tipo sanguíneo é 3 genes, 4 genes. O indivíduo tem 22 mil genes. Pode responder assim essa pergunta. Eu não uso já a dieta do tipo sanguíneo. Mas é uma boa resposta. Eu nunca tinha pensado nela também. Olha só, nós temos 22 mil genes estruturais, mais 460 mil regulatórios. e você vai usar uma dieta baseada em 3 genes, 4 genes. Né? Bom, resumindo aqui. Ah, isso nós vamos apagar. Ah, essa aqui ficou boa, hein? Eu que tirei a fotografia do computador. pessoal, pessoal, ó, genômica, genômica, sequência de DNA, sequência, o que é genômica? Sequência de DNA e polimorfismo. polimorfismos nucleotídeos de um nucleotídeo só, o SNPs. Genômica, então, sequência do DNA e SNPs. Transcrição, transcrição, que são os transcritos, que são as, é a transcriptômica, padrões da expressão gênica. genômica. o gene expressa e transcreve. Proteômica, estrutura e função das proteínas. Metabolômica, estrutura e função dos metabólicos. Né? Simples, simples. Genômica, então, DNA coding e SNPs. transcrição, estudos transcritos. O genoma expressa os transcritos. A transcriptoma, estudos transcritos, que é a mesma coisa que estuda a expressão gênica. Proteômica, estuda a estrutura e função da proteína. Metabolômica, estrutura e função dos metabólicos. Influências externas. Nutrição, influencia. Farmacogenômica, as drogas influenciam, os tóxicos influenciam, a falta de nutrientes influenciam, o estilo de vida influencia, e etc. O jeito, o lugar que o indivíduo vive influencia, o comportamento familiar influencia. Vocês vão ver aqui agora como que influencia. Influencia aqui, pessoal. Essa é a nossa vedete. É essa, é essa, é isso que nós temos que estudar muito bem. porque nós já podemos fazer alguma coisa se nós entendermos o epigenoma. Olha só, existe uma interface entre o ambiente, o ambiente e o genoma. Ambiente e o genoma, existe uma interface, que é o epigenoma. Epigenoma. é a interface, é a interface, então, entre o ambiente, que é dinâmico, e o genoma, que é estático. na saúde e no desenvolvimento humano, o epigenoma é tão crítico quanto o DNA, coding, na mais importante função das células. Qual que é a mais importante função das células? A expressão gênica. Então, o epigenoma é tão importante quanto o DNA genômico na expressão gênica. Epigenoma é dinâmico e mutável. Mutável. O genoma é estático e imutável. Só muda com mutação, né? Epigenoma. Conjunto de ácidos nucleicos que podem sofrer alterações revestíveis e que são herdadas. São herdadas. Epigenética. É o estudo das alterações mitoticamente e meioticamente herdáveis da função dos genes. não explicáveis pelas alterações da sequência do DNA. Quer dizer, você nasce com um genoma. No transcorrer da sua vida você sofre alterações de dieta, alterações de frio, calor, comportamento social, isso vale para o psiquiatra e para os médicos. psiquiatra e para os médicos. Você sofre influência dos tóxicos e existe uma mudança no seu epigenoma. Quer dizer, você nasceu com genoma, no transcorrer da sua vida lá com 20, 30 anos, houve modificações do epigenoma. aí você tem filhos e o seu filho vai herdar as alterações epigenômicas que você adquiriu depois que nasceu e que você adquiriu intraútero também. Certo? Porque desde que existe a fusão óvulo e espionatozoide forma-se a célula existe genes lá e esses genes sofrem alteração intraútero de inúmeros fatores e lá, lá no óvulo já começa o epigenoma a ser modificado. Nasce várias alterações ambientais muda o epigenoma. Você tem o filho e o seu filho vai nascer, vai herdar as alterações genéticas dos seus pais e as alterações epigenéticas ambientais. Quer dizer, vale então um autor antigo que eu esqueço o nome dele, era o Lombroso talvez, que falava que as alterações adquiridas durante a vida podem ser herdadas de pai para filho, né? aí ele foi escurraçado da comunidade científica falando isso é impossível só nos genes. Ele tem a razão também, né? Ele tem a razão também. Lamarck, Lamarck, esse mesmo, o Lombroso é do cérebro. Lamarck, 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 você estava com a razão também, é ou não é? Viva o Lamarck! Uma salva de palmas para o Lamarck! Antes de se falar em epigenoma, Lamarck já, com a sua intuição, com a sua garra, com a sua inteligência, já tinha vislumbrado isso que nós estamos falando aqui, a herança de algo adquirido na... Que bonito isso, não? Que bonito isso. isso faz me lembrar o Theron Randolph, em 1935, lá na salinha dele, numa mesinha tosca, ficou lá 30 anos conversando com a população, 30 anos com história, exame físico, é? Aí lançou uma teoria que a gente usa até hoje, da alergia alimentar, né? Ele fazia esse diagnóstico conversando, na amnese, né? e descobriu uma nova disciplina lá conversando, na observação. O Lamarck também, né? Boa, boa lembrança. A gente não podia esquecer o nome dessa Lamarck. É a memória morfológica do crime. Perfeito. Então, vamos lá. Epigenética é o estudo das alterações mitoticamente e meioticamente, meioticamente herdáveis da função dos genes não explicáveis pelo sequenciamento gênico, pelo DNA Coden. É a informação herdada durante a divisão celular outra que a sequência do DNA. Vários modos de dizer a mesma coisa para gravar na cabeça. Fenômeno epigenético inclui, isso nós já falamos na aula de, na aula teórica do nosso curso. Ó, fenômeno epigenético inclui metilação das citosinas das zonas CPG do DNA. Modificação covalente das estonas, acetilação. Esse nós não falamos. Regulação gênica por RNAs não codificados, que é o siRNA, o miRNA. É o RNA silenciado e o microRNA. Então, pessoal, olha só. existem zonas nos genes chamadas zonas CPG. Citosina par com guanosina. Citosina par com guanosina. Essa região, para funcionar, ela precisa ser metilada. Quem metila essa região? O SAMI, essa adenosil metionina, a colina, metila essa região, o ácido fólico, metila essa região, né? E ela funciona. Aí, aí, o indivíduo passa por um estresse forte de curta duração. Um estresse fraco de longa duração. Ou então, é acometido por uma doença de longa duração. Ou então, ele tem depressão a longa duração. O que acontece nessas situações é uma hipermetilação da zona CPG. E o gen hipermetilado na zona CPG, ele silencia. Então, nessas situações, são silenciados vários tipos de genes. Então, a pessoa perde a função de vários elementos fisiológicos e bioquímicos do corpo para manter o coração batendo, rins funcionando, fígado. Então, o gene silencia para não morrer. É um mecanismo de defesa. ele silencia para não morrer, o indivíduo continua vivendo, vivendo não, sobrevivendo, porque vai faltar pedaços do seu corpo e não vão funcionar. Mas ele vai viver, vai continuar vivendo. Então, aí vem o médico todo poderoso e dá a droga mais moderna para esse indivíduo. Por exemplo, o que ele tem com depressão, dá a droga mais moderna para tratar a depressão. Funciona. Isso aí não funcionou. Vamos usar as mais antigas, então. Aí vai, nada funciona. Se o gênio está silenciado, nada vai funcionar. Se ele está silenciado, ele não vai fazer serotonina, dopamina, gaba, noradrenalina, adrenalina, estamina. É querer muito, pessoal, que a pessoa faça seis neurotransmissores, pelo menos, com a droga milagrosa que surgiu da indústria farmacêutica o ano passado ou a semana passada. está certo? E aí vem, então, o tratamento epigenético. Nós temos que retirar o excesso desse radical metila. Nós temos que inibir, inibir, a DNA, nós temos que inibir, a DNA, metil, transferase. Não. Nós temos que inibir as DNA, metil, transferases. São várias DNA, metil, transferases. Eu vou dar a fórmula depois para isso. Como que a gente pode inibir? Um dos elementos é a genisteína, pessoal. Genisteína. o genisteína inibe, a procamida inibe, a procaína inibe, a DNA, metil, transferase. Modificação covalente das histonas. Mesma coisa. Quando o indivíduo passa por uma sobrecarga emocional de longa data. Uma sobrecarga emocional grande de curta duração. Doença crônica de longa data. Depressão de longa data. Sofrimentos outros de longa data. O gen é desacetilado. Ele é silenciado também com o mecanismo de defesa. Então, nós temos que usar maneiras de acetilar esse gen para voltar a funcionar e funcionar para o gen silenciado acordar e voltar a funcionar ou a medicina convencional ou a nossa medicina que um dia também vai ser convencional. Não é, pessoal? Nós estamos lutando para que ela seja considerada assim. Ou a nossa medicina biomolecular. E é muito mais lógico, muito mais científico até, antes de dar o antidepressivo, usar as ferramentas da medicina biomolecular. cuidar dessa célula. Quer dizer, dar os nutrientes para esse indivíduo, tirar os tóxicos desse indivíduo, afastar a alergia alimentar do ter o Randolph e acordar o gen dando substâncias. Substâncias pequenas, hein, pessoal? São tudo moléculas pequenas, não são alergênicas. Isso que eu estou falando para vocês. A procamida, a procaína, a genisteína, a taurina faz isso. Então, nós temos que substâncias que ativam a DNA metiltransferase e substâncias que inibem... Inibir as DNA transferases. Inibir, isso. Inibir as DNA transferases. Inibir as DNA metiltransferases e inibir inibir os inibidores. Inibir os inibidores da HDAC. Estona de acetilase. de acetilase. Então, inibindo os inibidores da de acetilase, você acetila. Por quê? Porque as estonas de acetilase desacetilam. Está certo? Estona de acetilase. Estona de acetilase. tira radical acetila. H3C e CH2. Se eu inibo o inibidor da HDAC, eu acetilo. Acetilando, o gene volta a funcionar. Acorda. A genisteína também faz isso. A banana verde faz isso. Muito bem lembrado. O butirato da banana verde. O sulforofane das crucíferas. Cadê? Você dá repolho. para o indivíduo. Você dá couve verde para o indivíduo. Você dá couve verde. Couve manteiga, né? Couve bruxelas. Falta um, falta um. Repolho. Repolho. Brócoli. 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 Então, olha. Sulforofane. O sulforofane tanto inibe da metiltransferase como inibe o inibidor da HDAC. Quer dizer, resumindo, sulforofane demetila e acetila. Está certo? O que é sulforofane? É uma droga nova, encontrada, descoberta ontem? Não. Ele está lá no brócoli, couve e manteiga, repolho, couve verde, né? Tem mais algum? Couve verde. Couve de bruxelas. Não. Couve de bruxelas. Brócolis, couve de bruxelas, repolho e couve de manteiga. O resveratrol, demetila e acetila, que é a corda gen. Olha que beleza, pessoal. Puxa vida. Esse paciente aqui que não funciona nada, você dá uma dieta rica nesses elementos, você tem que esperar uns três semanas, pelo menos, né? Agora, se você quiser ser mais científico, você pode dar. ácido valpróico com hidralazina. Pronto. Você não quer... Faz isso tudo aqui, que o paciente não vai falar, fazer mesmo? Ou vai falar, pô, esse paciente vai... Pô, eu venho aqui doente, esse cara me manda comer couve de bruxelas. Mas o senhor vai falar, isso aqui é para... Eu não tenho ataque, eu também vou tomar o açúcar. Isso, 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 isso. Mas não tem problema. Você pega e dá e fala para não ler a bula. Então, sabe o que é melhor fazer? Manipular não dá. Manipular é... Essas drogas mais perigosas, manipular é... Dá medo. Ele tem que acreditar em você, né? É. Como é que tem que acreditar em você? Se eu não acreditar em você, é melhor ele ir embora. Não tem jeito, ele tem que acreditar. Você fala para ele, olha... Você fala o seguinte... Não, mas você tem que explicar. Fala o seguinte... Não tem nada a ver com o que está escrito na bula. Você não tem epilepsia. Está certo? Você não tem doença mental, você não tem doença bipolar. Está certo? Você não tem. Isso aqui é para uma outra coisa, é um outro mecanismo de ação que foi descoberto recentemente... 20 anos. Recentemente, na medicina. Perfeito? Então, pessoal, isso é uma coisa maravilhosa. É tirar o indivíduo de 15 anos aí andando de consultório a consultório com vários médicos e sem funcionar. E sem nada funcionar, né? Não pode funcionar. Se o gente estiver dormindo, ele não tem transcrição. Não tem expressão. Não tem... Quer dizer, não tem transcrição. Não tem expressão gênica. Não tem nada. Bom. Aí nós temos ainda, olha, RNA silenciado e microRNA. Tem jeito de mexer nisso também, tá? Esses fatores são potencialmente reversíveis e afetam a expressão do genes. Agora, imagine o seguinte, pessoal. Esse indivíduo com 25 anos deprimido. Você é o sogro. Eu tenho três filhas, né? Imagina, esse sujeito vem namorando minha filha, né? Aí ele está deprimido há cinco anos, tomando um monte de remédios. O meu neto vai nascer que jeito? Pensa no filho, pensa nisso. Olha que alterações epigenéticas esse garoto tem já, né? Como que a gente faz aí? Proíbe a filha? Pior. Ela vai namorar mais ainda. Mata o indivíduo? Acho que é perigoso. Da cadeia. Trata o indivíduo? Ele tem que tratar tem que tratar uns seis meses esse porqueira, né? Tem que tratar seis meses, livrar ele da alteração epigenética para depois casar. Porque senão, não deixa casar cara depressivo, né? Com doença a longo prazo. Isso eu fico pensando agora. Tenho três filhas. É duro. Nasce o neto já. Estou triste, vou. Vou, estou triste. Estou triste. Estou triste. Estou também. Eu adoro. Então vamos à parte gráfica da questão. A parte gráfica da questão. Olha só. Metilação da citosina. Citosina na zona CPG do DNA. O radical metila, pessoal, vai na citosina do par CPG. Está aqui a citosina. Essa é a citosina. Isso aqui com esse rabinho aqui, né? Olha só. DNA. DNA, metil, transferase. DNA, metil, transferase. Ó. CH. O SAMI. O SAMI é doador de radical metila. vira, vira, vira SAH. S-adenosil homocisteína. Então, olha. O S-adenosil metionina. Sai o CH3. Vira S-adenosil homocisteína. E o CH3 vem aqui. no resíduo, no resíduo lesina, resíduo lisina da zona CPG. Então, fica metilado. Metilado não funciona. Né? Aí vem, aí vem a DA metilase, DNA metilase e metila de novo, tá? Metila de novo. Ou demetila de novo. Demetila de novo. DNA metilase. Bom. Então, daqui pra cá, metila e silencia aqui. E daqui pra cá, acorda o gene. Gene silenciado. Gene metilado. Ou, olha só. Vamos pensar o seguinte. Aqui não dá pra... Você tem que imaginar. Olha só. A metilação faz funcionar essa zona. É a hipermetilação que faz inibir a zona, tá? Então, o SAME aqui, com a DNA metiltransferase, tá metilando uma zona e faz funcionar o gene. É a hipermetilação que silencia o gene. Puxa vida. Influência do meio ambiente sobre o epigenoma. Epigenoma e toxicologia. Tá nessa revista aqui. nesse... Aqui, nós temos tanto a acetilação como a demetilação. Então, nós temos fatores químicos do ambiente, drogas farmacológicas, dietas, ambiente físico, interferindo. Tanto na acetilação quanto na demetilação. Tá? Precisado é pra isso. Pra ficar firme no DNA de memória de vocês. Gene acetilado é gene funcionante. Gene desacetilado é gene não funcionante. Enzima HDAC estona desacetilase. Desacetila inibidores HDAC. Então, acetila. Gene metilado é gene funcionante. Gene hipermetilado é gene silenciado. Tá? A enzima DNA metiltransferase retira o radical CH3 e a corda gene silenciado pela hipometilação. Aqui era aquilo que eu estava falando mesmo, viu? Ativa o DNA metiltransferase. Não é inibir DNA metiltransferase. Olha só. A DNA metiltransferase retira o radical CH3. A procaína, a procamida, o suforofane, a genisteína ativa a DNA metiltransferase que retira o radical o excesso de radical metil. hipermetilação. Tem mais um radical? Muita metilação. Eu não achei um slide para mostrar essa hipermetilação. Mas, mas, olha só. Olha só. O radical CH3 pode entrar aqui, pode entrar aqui, pode entrar aqui. Aí ela fica hipermetilada, sabe? Eu não achei nenhum, eu não achei nenhum slide que pudesse... Ó, metilou uma vez. Ótimo, funcionou. Agora, se metilar aqui, metilar aqui, aí não funciona. Porque muda a conformação da molécula, né? Com três metilas. Uma metila funciona, três metilas não funcionam. É isso que eu chamo de hipermetilação, né? Mas aí, em teste, tomar muito o SAMI, por exemplo... Imagina! Imagina! Ah, aí que está. Olha, boa pergunta. Você dá SAMI para o indivíduo. SAMI, 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 SAMI. Você vai metilar, 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 Se você não tivesse ácido fólico, você vai piorar esse indivíduo. É por isso que na nossa medicina nós temos que dar o conjunto de nutrientes, né? Se você der, por exemplo, olha, se você der ácido fólico, eu quero melhorar o DNA do meu paciente, eu vou dar ácido fólico para ele, os ginecologistas fazem isso, tubo neural. Se você tiver déficit de biotina nessa mulher, vai piorar a lesão de DNA com ácido fólico se faltar biotina. Então, existem uns absurdos nessa medicina. Eu lembrei disso agora, que os ginecologistas fazem muito disso, né? Receita lá, ó, vou proteger o seu tubo neural. 5 miligramas. Não, que 5? Dá um 2 miligramas. Deu 5 mesmo? É, é ácido fólico. Fólico sim, tal. Pronto, está protegendo. Protegendo nada, se ela tiver déficit de biotina, vai piorar a lesão nesse nenê. É que ela não tem, ela come, come aqui, come ali. Não é desnutrida, né? É um absurdo e o pessoal acha que nós estamos falando o quê? Não acredita em quê da biomolecular? O que eles querem acreditar? Ah, nós vamos falar dessa vitamina D.